Onde é que estão as damas na casa? Ah eu tenho muita fome, muita fome Atenção damas, atenção, está a chover homem Esse é bom, esse é bom homem Não sabe nem mal Vem só fazer amores, garanto que não vai sentir dor Não é corte, só é amor, o que estou a sentir por ti me aflore No teu corpo pra ser, vou te mostrar o que é ser senhora Vai sentir todos os sabores, que até nem vai reclamar calores Vou te levar o meu, por isso é bom, meu filme de terror Só vou parar de amar se você baixar a mão do pensador Meu amor, pelo amor de Deus, estou só beijar este cantor Meu amor, quem tem desenho, deve ser um grande apentador Meu Pokémon Tchau! Pica-chua, vem, vem, Pica-chua Pica-chua, vem, vem, Pica-chua Pica-chua, vem, vem, Pica-chua I'm a Pikachu Uh, Pikachu Quero me romano de outro sorve, Quero me romano de outro sorve, Quero me romano de outro sorve, Quero me romano de outras mulheres De que fala mal, fala so, fala so Do jeito que cunha vos e dançó Tenho a un trago, sei nos amo, tu chou O yamou no are, fala yo, yo Vamos supor, que mais carco-íris você tem cor Mais promenores, teu corpo já conhece o decore Podem estragar, sou teu arranjador Enche o filme, eu sou um ator Piga e carga, eu sou transformador Vou te levar pra conhecer, me cerca pra lá dentro do catamore Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Ai meu Pokémon Meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Ai meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Meu Pokémon, vem vem meu Pokémon Attention, attention E aí, tem que fazer de remontar E aí, tem que ter mulheres aqui, eu não sei muito o que fazer É muito difícil, mais éclatante, mais claro, frere Eu digo, querendo você ir com você comigo? Nós não vamos dançar até amanhã, agora, escuta Os pessoas se fiquem Eu falo de todas as pessoas que são jovens E que não querem mostrar como a gente Nós fazemos de bruxa, não fazemos, não fazemos Nós fazemos de comer, não fazemos, não fazemos, não fazemos Nós fazemos, não fazemos, não fazemos, não fazemos Não fazemos, não fazemos, não fazemos E se você quiser vagar para o que está ne se transformando E se você quiser saber como tem hundred anos Nós somos vendor eza��, não fazemos Nenhum pokémon, vem vem, no pokémon Nenhum pokémon, vem vem, no pokémon Nenhum pokémon, vem vem, no pokémon I lo pokémon, no pokémon No Pikachu, vem vem, no Pikachu No Pikachu, vem vem, no Pikachu I to Pikachu, eugul Pikachu 京ô Legenda Adriana Zanotto